Santo do dia 6 de agosto. São Justo e São Pastor. Todos os dias trazemos aqui a história de um santo para o qual voltamos nossas preces. Ao falarmos do santo do dia 6 de agosto, no entanto, lembramos de dois homens que foram discípulos corajosos de Cristo e que deram testemunho de fé ao não recuarem diante das ameaças. É para São Justo e São Pastor que dedicamos nossas preces neste dia. Vamos conhecer sua história e sua oração. Este dia é com alegria que toda a igreja festeja a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Este acontecimento foi testemunhado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. É neste fato bíblico que nós encontramos o segredo da santidade para todos os tempos. Este é o meu Filho bem amado, aquele que me aprova e escolhi. Ouvi-o. Marcos capítulo 9, versículo 7. Quando falamos destes dois discípulos que representam o santo do dia de hoje, estamos lembrando de figurar que somente estão no eterno tabu porque viveram esta ordem do Pai. Conta a história que São Justo e São Pastor eram jovens cristãos e estavam ainda na escola quando tiveram conhecimento de que o governador Daciano havia acabado de entrar na cidade. Assim, eles que representam o santo do dia de hoje fugiram, mas acabaram sendo pegos e consequentemente entregues por pagãos ao grande perseguidor dos cristãos. Mesmo diante do governador que estava sobre o seu cavalo, os representantes do santo do dia de hoje se mostraram corajosos discípulos de Cristo e não recuaram diante das ameaças. Quando se viram cara a cara com a possibilidade de martírio, a resposta de São Justo e de São Pastor foi um canto de felicidade. Assim, o governador se percebeu ridicularizado pela fé que era testemunhada por aqueles dois jovens e ordenou que suas cabeças fossem cortadas. O martírio, então, aconteceu no ano de 304 d.C., em Alcalá de Henares, em Castela. São Justo e São Pastor, rogai por nós. Amém. Oração. Com muita fé, nos voltamos hoje na oração para São Justo e São Pastor. A pedir a Deus para que, a exemplo de São Justo e São Pastor, consigamos perseverar na fé. Fazemos, então, nossas preces e repetimos a seguinte oração com muita fé. Oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que possamos perseverar na fé, como os corajosos discípulos de Cristo, São Justo e São Pastor, que não recuaram diante das ameaças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo do dia.